Olá pessoal, Pedro Júnior, terapeuta naturopata, com vocês para mais um vídeo. E nesse vídeo eu quero falar sobre uma molécula muito interessante, falando a respeito de envelhecimento precoce, catarata, alguns problemas relacionados ao envelhecimento das células do nosso corpo, e não somente isso, envelhecimento da pele, muitas, digamos que, estruturas fisiológicas do nosso corpo, tá? Falando também sobre o estresse oxidativo, sobre glicação. Tudo isso nós vamos falar nesse vídeo, não perca tempo, veja comigo até o final desse vídeo, que você vai conhecer essa molécula, que estudos têm demonstrado que ela age profundamente em todos esses quesitos, esses parâmetros que eu acabei de falar pra vocês, tá? A gente sabe que se houvesse aí, digamos que, um remédio, um comprimido, né? Que livrasse você do envelhecimento, fizesse com que você vivesse mais anos, e com uma aparência, digamos que mais jovial, esse remédio com certeza ia vender mais do que água, né? Não é verdade? Então, essa busca pela melhor forma física, e também pela melhor aparência, e pela melhor saúde, isso nos remonta, nos leva aos tempos mais longínquos. Quem é que não quer viver saudável e com aparência muito bacana até os 100 anos de idade, né? Muitas pessoas querem. Pois é, o envelhecimento precoce, ele é causado, na maioria das vezes, por o estresse oxidativo, né? Aquilo que a gente chama de radicais livres, que acaba por deteriorar as células do nosso corpo, e um dos problemas sérios também que ocorre é a glicação. O que é a glicação, né? É a glicose que nós temos no nosso sangue, né? Todo carboidrato que você come, ele se torna glicose, e glicose em excesso é muito ruim, inclusive causa diabetes, mas além da glicose estar alta, existe uma porção do nosso sangue, das nossas células sanguíneas, que ela se junta à glicose, ela se torna uma proteína glicada, as hemácias, elas se tornam glicadas, há uma junção entre a glicose e também a proteína do nosso sangue. Tanto é que você faz lá o exame de hemoglobina glicada, isso, a hemoglobina glicada é um parâmetro ruim para o nosso sistema, e por isso que a gente está falando aqui de glicação e também de oxidação. A glicação, ela não acontece somente nas células sanguíneas, ela pode acontecer em outras células do nosso corpo, em outros órgãos do nosso corpo, inclusive, por exemplo, os nossos olhos, né? Algumas cataratas, elas estão relacionadas a um poder de glicação maior que a pessoa tem. Quanto mais glicose, açúcar, farinha essa pessoa ingerir, mais problemas ela pode ter com os seus olhos no que diz respeito à catarata. E a molécula que eu estou falando para vocês, ela, alguns estudos demonstram que ela trabalha efetivamente no que diz respeito ao estresse oxidativo, radicais livres, e também a glicação que eu acabei de falar para vocês. Essa molécula se chama carnosina. É isso aí. Carnosina é a junção de dois aminoácidos, ou seja, é um dipeptídeo, que é a beta-alanina, e também a estidina. Vai formar aí a carnosina. A carnosina, ela foi descoberta há muitos anos atrás por alguns pesquisadores, e alguns estudos recentes, e alguns estudos também antigos, demonstraram que a carnosina é um ótimo antioxidante e também é um ótimo antiglicante. Inclusive, existem já algumas formulações para pele e para rugas que utiliza na sua composição a carnosina, essa molécula que na verdade é um dipeptídeo. Existe também no mercado colírios para catarata, que tem na sua composição também a carnosina. Esse dipeptídeo. E alguns estudos demonstrando que cataratas podem ser revertidas, dependendo do estágio da catarata, e essa pessoa pode ter uma melhora muito grande na concentração de catarata ocular, usando simplesmente a carnosina. Carnosina, chamado de L-carnosina, você pode encontrar isso, por exemplo, em cápsulas. Já existe a possibilidade de suplementar a L-carnosina, tá? Por que eu estou falando isso? Porque isso daqui pode ser algo que vá te ajudar para você prevenir ou para você tratar alguns tipos de doenças que são ocasionadas por oxidação ou por glicação. E esse conhecimento é um conhecimento que também você pode adquirir. Você pode adquirir esse conhecimento fazendo um curso de Naturopatia da Escola Indústria da Saúde Brasil, Faculdade Indústria da Saúde Brasil. Esse curso tem uma duração de dois anos, e no final dos dois anos você vai receber um certificado que é emitido por uma faculdade de nível superior, que é algo muito interessante. Além disso, a Naturopatia é uma profissão que é assegurada pela CBO, que é o Cadastro Brasileiro das Ocupações, e você pode atender os seus clientes, pacientes, sendo um naturopata, indicando procedimentos naturais para essas pessoas reverterem problemas de saúde e também para prevenirem doenças. A Naturopatia vai ensinar você muitas coisas, tá? São mais de 1.800 horas-aula. Dentre elas, você vai aprender sobre plantas medicinais, sobre aminoácidos, como os que eu acabei de falar para você agora. Você vai aprender a utilizar a alimentação para promover saúde. Você vai aprender sobre tinturas, sobre óleos essenciais, as plantas punks, né, que são aquelas plantas comestíveis que não são convencionais, que a gente quase não usa. Tudo isso para promover saúde. Você vai aprender a usar argila, vai aprender auriculoterapia, que é a terapia usando a medicina tradicional chinesa. Muito interessante, muito importante, terapias complementares, alternativas, que inclusive, muitas delas já estão dentro do cronograma do SUS, tá? Então, se você quer se tornar um terapeuta naturopata, naturopata, essa é a sua oportunidade. As aulas são online, você vai usar o seu tablet, o seu smartphone, o seu computador. E além das aulas online, as aulas são ao vivo. Você vai interagir com o seu professor em real time, em tempo real, tá? Você pode conversar com os seus colegas de classe virtual e também com o seu professor e aprender bastante. Conhecimento é uma das coisas mais importantes para você. Não só para você, para a sua família, para os seus conhecidos. E você pode fazer disso uma profissão. Como eu disse, a naturopatia é uma profissão, ok? Se você ficou interessado, quiser agregar mais conhecimento e mais uma profissão ao seu currículo acadêmico, essa é uma oportunidade para você, tá? Esse curso tem uma duração de dois anos, como eu já disse, e você pode fazer isso agora, fazendo a sua inscrição. Você vai falar com o PHD, doutor naturopata João Dapper, da Escola Indústria da Saúde Brasil, e o quanto antes, fazer a sua inscrição e começar o seu curso. Temos ótimos professores na Escola Indústria da Saúde Brasil que realmente estão interessados com que você tenha um melhor desempenho e o conhecimento dentro e fora de sala de aula. A Escola Indústria da Saúde Brasil é um nome forte em escolas que ensina você a cuidar da sua própria saúde usando terapias alternativas. Então nós esperamos você dentro de sala de aula.